Abertura Vamos voltar ao grande ecrã. Vamos manter a distância de segurança. Não te esqueças de trazer máscara. O seu uso é obrigatório. A lotação das salas é reduzida e os lugares sempre marcados, respeitando as normas de segurança definidas. Não existe intervalo e todas as salas e assentos são higienizados após cada sessão. Para comprar os teus bilhetes, usai a piscina mas nós. Vamos voltar ao grande ecrã. Com toda a segurança, vamos ficar ligados. I'm around you. Abertura 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 Muitas pessoas Acabamos o trabalho Concluímos a viagem Tudo feito agora vamos pra Coimbra Estamos a voltar para casa e vamos depois acabar isto à última da hora para enviar para a professora. É verdade. Mas vai a horas. Tchau, setoras. Tchau, tchau. 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 Ela riu, mas eu sei o que é que ela vai ser sofrido. Vocês chamam Pupo. Pau Pedro, estás bem Pupo. Estas bem Pupo. Ô professora Nini, não saímos na paragem. Um pequeno update. Parar o Rio Tinto, professora. Estamos quase em Guimarães. Estamos quase em Guimarães. Quem é que comprou isto para a campanha? Eu lhe dou uma emalha pelos bichos. Estes senhores vêm dizer... A gente está fechado para o Rio Tinto. Queremos sair daqui para fora. Vai tudo para o Rio Tinto. Ôita caramba! Também. O Rio Tinto está tão forte. A gente está em Rio Tinto. O Rio Tinto. Meu bem disse o António. Olha, começamos já aqui, não é? Assim chegamos ao Porto logo que começamos a gravar. Por amor de Deus, temos que sair daqui. Nós vamos começar a ir em algum sitio. Olha, há um comboio do Rio Tinto para o Porto às 3h20. Tem que chegar às 3h30. Querem? Quanto é que isso custa? Um euro. Aqui, what the fuck? Estamos perto do Porto. Vai para onde? Mas diz que o vinho era depois de parar. Sai daqui a... Sai daqui a... 3h20. 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 19 sai. Por isso é que o vinho paramos agora. São 3h05. Mas porquê que nós com tudo planejamos? Bonnie! Oh mano, não vão parar. Estás a brincar. Olha. É a única botão. Isto tem que se tocar num botão ou é só... Por favor. Começa a tocar na porta para alguém. Olha, senão... Olha, senão... Para, por favor. Vamos lá. Vamos lá. Senhora professora, agora estamos a passar pela terra de Sardaço. Queremos aqui um pequeno para cá. Enganámos. Não saímos na estação certa e estamos quase para a tropa. Estamos a chegar na tropa. Vamos fazer uma pequena visita. Estamos a falar que a Sdora Nini... Tanta coisa bonita que aquela terra tem para mostrar. Estamos a falar que a Sdora Nini destraiu-nos. Porquê que a Sdora Nini nos destraiu? Como é que vai abrir? Estou tão bonitinho. Estou tão bonitinho. Estou tão bonitinho. Estou tão bonitinho. Ai, que acessão! Não correu. Estamos aqui à procura de comida. Ainda não sabemos muito bem onde é que vamos. Nem sequer sabemos a descida de... onde é que sai disto. Nem sequer sabemos onde é que estamos. Só sabemos que se chama trofa. Olha o top! Encontrámos um estabelecimento. Pronto! Até já! Muito boa tarde! Estamos aqui a aproveitar um almoço de comida tradicional da Trofa. Selecionámos as melhores iguarias que havia no menu. Que MatsudaA que era devido a recordar bora do Ch trillion. Hum. Bom almoço. Malta, estamos aí... Em trofa! Estamos aí em trofa! Grava só aquele sinal a dizer de trofa para o pessoal acreditar. Um sinal que é uma cena do... Trofa merece, candidato da trofa. Eu sou candidato da trofa. Candidato da Câmara Municipal da Trofa para melhorar a trofa que a trofa merece. A trofa merece, diz o Guilherme. Está aqui Bernardo Silvestre. Com o seu bolo de arroz. Falámos ao bocado com a professora Margarida. Pastor Anini. Pastor Anini e Pastor Magui. Estamos bem, estamos bem. Ainda estamos vivos. Voltamos quando tivermos mais informações. Estamos presentes à chegada do comboio. Da trofa com destino a São Bento. Vamos regressar ao Porto. Ah pois é. Ó Guilherme, matei a tua carteira. Olha, já viram a voz velho? Olha, olha, olha. Do único, único comboio que não estava com a sobrinha e foi dentro. É CHAT управecos r seguro. E numectom é Detanga. Mas não v river Desde os dois, estaba bem limpo. E tem demais, veja. Um termos de dor. Uh-由졌ados. Um termos de dor. Um termos de rosadigan Um termos de dor. Um termos de dor. Um termos de dor. Um termos de dor. É um termos de dor. Vão ser, pa! Vão ser, pa! Está boa ação! Chegamos ao porto de São Paulo! Finalmente... Porto... Aí o aqui chegamos, senão... Margarida! Já chegámos! Aqui estamos, toa Margarida! Aqui em São Bento! São Bento, no Porto! Aqui vamos nós com o nosso blog, grava o tempo! Mas comprou em jurídico o nosso switch? Não! Vamos a ver a conquista do seu, até que está aqui! Agora! Aí estão a arranjar! Está ali! Olha, cá está ela! Cá estamos! E agora? Como é que vai lhe passar para a história? Agora vamos circular! Agora vamos circular, como for! Até vou comer uma abelhaça! Agora há 100 para andar e está ali há pouco! Então agora vamos andar ali por baixo! Ou vamos por cima ou por baixo? Por cima! Vamos por cima! Vamos por cima e temos que ir para aquele lado! Que beleza! Já acho que ele se grava a imitares o Professor Coisa! Mas eu não sei o que é que isto decora! Tenho que estudar no seu nome das igrejas todas! Olha! Olha! Eu lembro-me muito! Ali é o Palácio da Bolsa! E ai, cá estás passadeiras! São todas com o futebol! Olha a torre dos clérigos! Ai e já li! Lá está ela! Não tava conseguindo que isso só vai jogar! No porto! No porto! Em direto do porto! Será que ainda sabe a língua aí? Banco de Portugal e a estátua dela, rei Dom Pedro, é este, este é o meco mais bonito do mundo. O que é que temos a falar, Marta? Portugal, Portugal não é Hungria, a Vec, França, Suíça, Pronta! Vamos, amigos, agora estamos no meio da cidade bonita de Porto, com os meus amigos, Guilherme, Pedro e Bruneros. Aqui estamos. Bem, Malte, agora nós estamos à procura do palácio, enganámos uma turista, uma turista não é uma residente de cada cidade, dizer que éramos ingleses, o Gui estava a falar inglês, ela disse que a Ponta Rábia era perto do palácio, aqui estamos nós à procura. Estamos aí, estamos na via, já dou mais algum update assim que chegarmos, até já Malte também. Estamos agora aqui na entrada do palácio de cristal, estamos à procura da rainha, não é? Foi o que o Gui disse a outra senhora que ele abordou em inglês. Pronto, estão a correr, estou a ficar para trás. Ok, agora eu vou exprindo, pronto, pronto. Dê-me um café, dê-me um café, dê-me um café, dê-me um café. E fazer alguns recordes importantes. Dê-me um café. Dê-me um café. Vamos lá. Eu sei que este bão vai estar aqui. Vamos lá. Aqui eles estão. Aqui eles estão. Os bães que eu estava procurando. O que um bães. Aqui vocês estão. Tão bonita. Tão bonita. Posso dizer por quê? Isso é um famoso espécie. Olá, meu querido. Você é tão bonita. Isso é famoso aqui no palácio do cristal. Isso é absolutamente incrível. Olá. Olá, meu querido. Quem você é? Você é muito... Você é maravilhoso. Olha ele. Tão bonita. 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 Não perco. Não perco, não perco. Não perco, não perco, não. Não perco, não perco. Minha mulher me perguntou até. Qual é? Qual é? Eu respondi que não tô nem aí. Menti, menti. De vez em quando eu fico admirando. É montareia pro meu caminhão. Se fosse mulher feia tava tudo certo. Mulher bonita mexe com meu coração. Olha aqui que vemos melhor Olha aqui que vemos melhor Olha, está ali, não vais melhorar Só me melhorar na ponte Direito-nos à ponte Já voltamos Tem para gravar, bora Está a gravar? Está Mas está com boa posição, está com foco dos 10 anos Olha, e nós vamos demorar o dobro do tempo a vir por aqui, meu Podemos ir de Uber e pagar mais 2 euros de pagar Mas é mesmo E a casa boa da pipizona Olha, Guilherme, já estou mesmo a ver Já estou mesmo a ver, olha Guilherme Bernardo, fast Fast, fast, go Wtf Ai, eu andei por aqui quando vim ver uma vez a cena dos aviões O que quer ouvir? O Red Bull, não sei o que, aquela cena dos aviões Parar de gravar Estamos aqui a fazer um assalto Estamos a entrar pelo muro Tudo pelo vinho no trabalho de geografia Cuidado Cuidado Bora Vai, 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 vai Toma, toma, toma Espera Olha, é sempre a mesma coisa É sempre a mesma coisa Estamos a virupir O Guilherme Anda, vora Deixa eu gravar, vai cá Vai que ele morre Vai que ele morre Ai, ajuda Espera Anda, anda, dá cá Dá cá outra mão Ah, completamente caresta Anda, está nisto Olha, está nisto Olha a mão Toma Toma Bora, vamos lá, bora Deixa eu virar o Uber Gravado Toma, agora leva a Uber Estou cansado Ô Pedro, já levaste isto Hã? Não levaste isto Carvai já, está a gravar Toma Toma Como é que eu estou a ficar cadeca? Aqui Pois Toma Ô malte, está a metade difícil Diz o Antônio Pronto, estamos aí Eu até agora fico a sofrer mais Não sei se vou conseguir sobreviver até ao final da viagem Mas continuamos e vivos Mais ou menos Ah, vamos nós Oh Já estamos a caminho do estuário Já estamos a caminho do estuário Já estamos a caminho do estuário Está difícil, vai carregar o pau António Catal Está completado a viagem, não está a ser fácil O trabalho tem que ser para a 29 Para cima trazemos um mapa Trazemos uma avisa Uma vaca a Nini V Um gajo não sabe nada Agora eles vão apanhar o outro Uber Porque os Ubers não podem andar com mais de duas pessoas E nós Vamos apanhar outro Uber Vamos apanhar mostras Vamos apanhar aqui com o com o senhor André Muito bonito Olha ele, está quase a chegar Daí é só um carro Vai estar o outro Uber É só um parque Entra É só um carro E o outro Não é só um carro Não é só um carro Estão um carro Não é só um carro Não é só um carro É só um carro O André deve estar aqui a mim, aqui na cidade do Porto, não é escritório André aqui. O BC e o Antônio já estão indo embora. E o que é que está vendo o tempo aqui? É toque de São Vento! Tchau, tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Professoras, acabamos agora o trabalho Concluímos a viagem Tudo feito, vamos agora para Coimbra Vamos ao amor Estamos a voltar para casa E vamos depois acabar isto à última da hora Para enviar para a professora Mas bem a hora Nos horas Vamos lá 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 E aí, guess what we did, I'm feelin' good It's time to get it, and feed the hood Oh yeah, we did it, I knew we could Now I'm for real, yo Holy, huh, I told my mama we gon' get a couple vans I'm out here workin' while you postin' on the ground I don't need no one to tell